Garante-me Que a teu lado vou crescer, vou caminhar E que irás sorrir como ninguém sorriu Mostra-me que o meu passado é passado Que o teu abraço neste momento será meu tudo Sei que exijo demais, talvez eu peça demais Mas isso é consequência que já sofri demais E também eu fiz sofrer Já fui magoada e magoei outra mulher Prometeram-me e eu prometi Perderam-me e eu também perdi Já faguei demais, confesso em muitas relações Movida por raivas e umas ilusões Mas outra separação não vou aguentar, não, não, não Mas outra separação não vou aguentar, não, não, não Mostra-me onde eu tenho que mudar Mas não me afronta, com isso eu não sei lidar Talvez meu jeito é torto, eu sei Mas vou amar-te e proteger-te, meu bem Mil canções vou escrever para ti Serás o meu rei, o mais importante para mim Oh, sei que exijo demais, talvez eu peça demais Mas isso é consequência que já sofri demais E também eu fiz sofrer Já fui magoada e magoei outra mulher Prometeram-me e eu prometi Perderam-me e eu também perdi Perderam-me e eu também perdi Perderam-me e eu também perdi Perderam-me e demais, confesso em muitas relações Ou em muitas relações Vida por raiva, ciúmes e luz Mas outra, mas outra, mas outra Mas outra separação não, 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 não Oh, oh, ei Mães e também perdi Mul canções vou escrever para ti Já fui magoada e magoei outra mulher Prometeram-me e eu prometi Prometeram-me e eu também perdi Ai, perderam-me Já me perdi e demais, confesso em muitas relações Em muitas relações Vida por raiva, ciúmes e ilusões Mas outra, mas outra, mas outra, mas outra, mas outra Não aguenta não, não, não Mas sobre a separação Não aguenta não, não, não